Mas hoje não dá na vila, nós temos de nós Passar a belazinha da cara dos moleque De chinelo a baiana, tirar com uma onda final de semana Mas hoje nós tá pampa, com bolso cheio de grana Hoje nós tá pampa, selecionando o pirão E os kit hoje tão caro, nós só tá de lançamento Isso não pra ver se sim, com bombeta da okla A condição mudou, nós se modernizou Hoje ela sura a lupa, chama nós de amor Sem caô, malandramente aqui não arruma nada Riqueta mercenária, eu sou mente blindada Riqueta mercenária, eu sou mente blindada Snap está todo de golfe, hoje o pirão promete A coadida na onda do doce, fácil ela se perde Se o destino é baixada, corta uma de jet Superação, esse é o lema, hoje nós tamo em chefe Superação, esse é o lema, hoje nós tamo em chefe Fá, caralho, hoje nós tamo em chefe Hoje nós tá papa, selecionando o piranha e os kit Hoje tão caro, nós só tá de lançamento Fiz o não proteste, sim, com bombenta da óculos, o pé no pé A condição mudou, nós se modernizou Hoje ela sura a lupa, chama nós de amor Sem caô, malandramente, aqui não arruma nada Riqueta mercenária, eu sou mente brindada Riqueta mercenária, eu sou mente brindada Snaps tá todo de golfe, hoje o pilão promete A condida na onda do doce, fácil, ela se perde Se o destino é baixada, bate uma de jet Superação, esse é o lema, hoje nós tamo chefe Superação, esse é o lema, hoje nós tamo chefe E aí, KSB, pra mim você é o mais chato de São Paulo E aí, KSB, pra mim você é o mais chato de São Paulo